E aí, galerinha, beleza? Pô, mas que que é isso? E aí, galerinha? Pô, mas que b****! Fala aí, gurizada, beleza? Aqui não tem aí, galerinha. Olha só o que que eu tô fazendo aqui hoje, cara. Tô dando uma vanzanzada. Na verdade, isso aqui foi uma oportunidade em um trabalho que eu tava fazendo em uma fazenda de lado lá em São Francisco de Paula. E aí eu resolvi fazer um teste, uma coisa que eu nunca tinha feito antes, né? Apesar de ter aí drone racer há muito tempo. Mas esses drones da DJI eu sempre voei com a telinha, né? Com o monitor. E eu sempre fiquei impressionado, né? Puxa vida, o vanzan vê os fios, cara. Olha ali os fios, ali, ó. E aí eu descobri uma coisa. Que quando tu tá utilizando o monitor, quando tu tá utilizando teu celular, né? Acoplado no rádio, tu não vê, digamos assim, nem 50% dos detalhes da imagem. Então, isso aqui foi um divisor de água. Cês vejam aí que eu tô com o Mavic, ele tá dando uns saltos aí pra frente e pra trás. Tô dando uma olhadinha nessa ovelha aí. A ovelha ficou interessada aí no drone, tentando afugentar o bicho, né? Mas foi um divisor de águas porque eu sempre acompanhei os vídeos do vanzan e pensava o seguinte, cara, mas eu sou muito ruim. Eu sou ruim pra caramba, porque eu não faço 10% do que o vanzan faz. Não que agora eu esteja fazendo 50%, tá? Eu admiro muito o trabalho do vanzan, os vídeos que ele faz, a habilidade que ele tem em pilotar, principalmente, né, no meio dos galhos, aquelas coisas loucas lá que ele faz. Mas, utilizando, né, eu tava utilizando aqui um óculos, um goggle da Blitzwolf, que, por sinal, foi presente do Fabiano Regra. E a minha esposa acabou tomando de mim, né, porque ela é pedagoga e fez muito sucesso, né, o brinquedinho ali junto com o Galaxy S3 antigo que eu tenho. Então, ela ficou em função ali das crianças brincando com esse negocinho, mostrando a realidade virtual pra elas lá, uma coisa bem bacana lá, chama atenção. Mas, eu confisquei dela nessa viagem aí e resolvi vir aqui dar uma brincada. Cês tão vendo que o meu voo, ele tá meio travado. Eu não sei se é por causa do aplicativo que eu tava utilizando, mas eu tava com um delay, fia da puta, viu? Eu botava pra frente o negócio e um segundo depois ele ia. Cês querem ver? Olha só o fino que eu vou tirar daquela arvorezinha ali, olha só, pimba. Achei que eu ia ficar por ali mesmo. Mas, tudo bem. Deu pra ter uma ideia, né, e eu resolvi fazer esse vídeo pra vocês por dois motivos. Primeiro, pra mostrar esse lugar aí que eu tava, que eu achei fantástico, né? A pessoa passa aí a vida inteira na cidade, olhando o movimento, barulho e tudo mais. Aí, quando chega num pedacinho de terra, que se tu for olhar, na verdade, não tem nada demais, é um pedacinho de terra como tantos outros, né? Mas a gente fica embasbacado, né? Olhando aí a beleza que é, né? Esse negócio aí, sim. Aquele monte de prédio, luz, carro, barulho, enfim. Ali tô eu, ó. Escoradinho ali no carro do dono da fazenda. E já ia retornar aqui, mas como o pessoal tava se enrolando lá dentro, eu resolvi, né, passar aqui por cima. Cês viram ali aquele esfio ali embaixo, ali eu também não tinha visto, só vi na hora que eu passei. E aí eu resolvi dar mais uma exploradinha. Inclusive, pessoal, a gente tem aí várias modalidades de FPV, né? A gente tem o Racing, a gente tem o Long Range, a gente tem o Freestyle, a gente tem o famoso Mosca de Padaria, que a grande maioria aí pratica, né? E a gente tem também essa modalidade de voo aí que a gente tá fazendo agora, que, na minha opinião, né, se não foi inventada, foi popularizada aí, pelo Mestre Vanzant, que é o voo de exploração, né? Quando tu pega o drone, tu vai indo e o objetivo é tu chegar aí daqui a pouco em lugares que tu não conseguiria chegar caminhando, né? Ou pelo menos, imagina aí eu desse tamanho todo aqui, se eu ia subir esse morrinho. É, tá brincando, né? Então, olha aí que legal, pessoal. Um monte de, sei lá que passarinha, acho que é Quero Quero, uns bichinhos aí que estavam ali de boa, né? Chega a ser um sacrilégio ligar o motor do drone num lugar desses aí. Olha aí, a coisa bem bonita. Os bichinhos bem de boa aí nem tomam conhecimento desse tipo de coisa. Chega a se assustar, né, quando ouve o barulho do drone. E vocês vejam, pessoal, o que é essa vastidão aí, né? O que tem de árvore, o gado ali embaixo, né? A bicharada aí, tudo de boto. Eu acho que pra quem vive aqui deve ser até meio surreal conseguir entender como é que a gente consegue viver na cidade. E os passarinhos não param de vir. Opa, mas de onde é que tá vindo esse monte de passarinho aí? Deixa eu até dar uma olhada aqui. Não, não tem mais nada. Vai que um dá numa hélice aí no motor. É pelo drone, né? Porque qualquer coisa, a gente subia na picape e vinha aqui buscar o drone, mas vai que o bichinho se machuca, né? Então, vamos dar uma andandinha aqui pra esse lado. Isso aí é o tal do... Acho que é julgar aí pelo estado do chão aí. É, parece que ali tem sal, né? Ali dentro, isso. Ali tem sal. O gado vai aí comer sal. Eu não sei por que que o gado vai comer sal aí. Mas eu sei que eles vão de vez em quando, né? Inclusive, olha aí, ó, os bichos. Os bichinhos aí tudo de boa. Vamos descer ali pra dar uma olhadinha de perto neles. O gadinho tá ali no pasto, né? Esse pastinho verde aí. Vamos ver aí se os bichos dão atenção pra... Olha só, já tão tudo olhando pra cá, ó. Olha aí, vamos chegar mais perto. Cara, e olha que impressionante. Até tem um ou outro ali meio que fica coado. Mas olha esse primeiro aqui. Do nada, tu olha, todos eles tão olhando pro drone. Esses bichos são muito curiosos. eu nunca tinha passado um dia no meio de vaca, no meio de boi. Só nas feiras, né? E sem prestar muita atenção neles. Mas esses bois aqui, esse gado aqui, eles são tratados de forma humanizada. Eles são tratados ali com todo carinho, né? Com todo conforto. Claro, até o dia do abate, né? Então eles não tem ideia que o drone seja um predador, na verdade. Em uma das cenas que eu tava fazendo aí, nesse trabalho, eu tava passando por cima do gado, olhando, e daqui a pouco eles já tinham se acostumado com o drone de tal forma que um deles chegou, veio vindo e ficou a poucos centímetros do drone. Tão curiosos que são esses bichos, né? Tu vê assim, a gente tá acostumado a comer churrasco, né? A gente acha que é o boi, a vaca, enfim, são os bichos burros. Mas não! Os bichos extremamente inteligentes, né? Eles têm aí toda essa esse convívio aí em comunidade, né? Um prestando atenção no outro. Bom, pessoal, na verdade, nesse momento aí eu chamei o dono da fazenda aí pra dar uma olhada, então eu fiquei viajando aí. Uma característica aí dos voos do Vanzan é que o Vanzan não corta os vídeos, né? Mas aqui não é o canal do Vanzan, né? Então olha aqui, ó. Pá! E aí o pessoal já tava chamando pra subir na caminhonete e voltar lá pro trabalho. A gente ia filmar lá uma cena lá numa colheitadeira colhendo milho lá que serve pra dar de comida pro gado. Quando eu vi essa estradinha eu lembrei, né? Que o Vanzan não consegue ver uma estradinha dessas aqui sem ter que descer e fazer um rasante. Como eu tô com esse meu delay maldito aqui que eu vou ter que resolver que eu não sei se é por causa do programa que é esse aí que o nome tá aparecendo aí na tela que eu não me lembro agora. Mas apesar dele eu consegui, né? Brincar um pouquinho aqui daí me lembrei que de repente atrás podia estar vindo um carro. Então chegou a brincadeira, né? Vamos voltar vamos aqui pelo lodo olha só que legal, né? Vantagem do drone aí se bem que essa altura do dia eu já tava com o pé todo embarrado mesmo não ia ter muito que salvar. Olha lá longe lá é a casinha onde eu tô né? Fiquei com medo aqui de perder sinal enfim eu tô tomando uns cagaço né? Não tenho toda aquela desenvoltura aí dos outros canais aí de exploração né? como é o caso também do nosso amigo Emidrones aí, né? O Michael que faz uns vídeos aí engraçados também, né? Bem no estilo do Vanzan aí eu chamo de Vanzanzinho ó mas então é isso pessoal espero que tenham gostado aí do vídeo né? Dado uma olhadinha no gado aí nas ovelhas nos bichos nos passarinhos se curtiu o vídeo deixa o joinha compartilha ajuda bastante aqui o canal e a gente se vê no próximo vídeo falou então gurizada um abraço e a gente se vê